Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito? Não fiquem do Goiás, hoje eu vou fazer um vídeo aqui que tem muita gente pedindo, muita gente pedindo mesmo, que é treinar os graus de XJ, moleque. Treinar os graus de XJ, vou no lugarzinho que é mais de boa, vou mostrar pra vocês, que tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like monstro, arrebenta o like tio, sem dó. Qualquer ideia que você tiver aí pra próximo vídeo, pode comentar abaixo, que eu vou tá, eu leio todos os comentários, todos, todos, eu digo todos. Só não fica me mandando remapear a moto, porque eu não vou fazer isso, e me irrita. Nossa, tá da hora velho, comentário remapear a moto, remaprepa aqui fi, pra correr mais? Só comprar uma moto mais forte. Oi mundo, nossa senhora tio. O bagulho levanta tio, não vai treinar, não vai treinar, vou mostrar pra vocês. Passar umas manhinhas, tá ligado? Muita gente pergunta, muita gente pergunta como que eu empino assim. Só no giro. Só no giro, a XJ empina, só no giro. Só questão de saber puxar, tá ligado? Que sobe, tio. E sobe forte ainda, tá, se marcar, você vira pra trás. Não esquece de estar acessando os outros vídeos aí do canal. Tem um fluxo das universitárias aí, bem recente. Tô esperando ele bater de 10 a 15 mil likes, pra soltar a parte 2. A parte 2 tá foda pra caralho. Muita gente reclama dos vídeos de fluxo muito curto. Mas não tem o que fazer, mano. Se, eu vou fazer o que? Vou parar da moto e deixar a câmera gravando só pra ganhar tempo de vídeo? Não. Vou curtir o fluxo do jeito que dá, entendeu? Pra nós tudo. Esse aí tá pesado, esse aí tá 16 minutos. Mas eu já acho grande, mano. Tipo assim, 5 minutos, tio. Atravessando no meio de uma muvuca, mano. É pouco tempo. Ficar esperto pra que os caras solta a pipa. Vai que alguém corta meu pescoço com a linha. Nossa, tá lotado de gente soltando pipa aqui no bagulho, mano. Bastante gente mesmo. Mano, boleando um. Esse cavalo da zona leste de Londrina. Aqui é da hora pra dar uns grauzinhos, pra treinar. Minha moto silenciosa. Olha aquele cavalo ali, mano. Vamos pegar ele pra dar um grau? Ideia. Vamos subir nas costas dele, né? Deixa a moto aqui, mano. E grau de cavalo. Ó. Vou puxar só na embreagem. Muita gente pergunta como que chama só no giro. Eu vou dar um esticadinho aqui e vou mostrar como que vai, entendeu? Mais ou menos. Tipo, na moto 4 cilindros, ela tem um momento do motor dela que é o momento que ela tá com mais força. Que daí, a hora que tiver com mais força, você só dá um tranquinho no braço, mano. E ela sobe. E não precisa nem ser forte. Quer ver? Olha. É mais ou menos ali no 6 mil giro. 6 mil giro, mano. Você puxou o braço no 6 mil giro, ela sobe, mano. Sobe, velho. Sobe. O bagulho sobe. Coisa de louco. Eu vou fazer mais uma vez. Tentar mandar a segunda. Seis mil giro. Ó. Quando eu troco de marcha no grau, não uso embreagem não. Vai no kickshifter de favela. Mike, e na embreagem, mano? Como que você chama? Na embreagem, mano, eu vou, coloco ela em segunda, em terceira, a XJ peida pra subir. E, infelizmente, em terceira é mais foda, mano. Em segunda, vai que vai. Ó. Engatei segunda. Chamei. Ó. Já errei. Já errei. Errei de novo. Muito devagar. Agora vai, cuzão. Essa porra aí, ó. Segura o grau, tchuzão. Uh! E aí, cavalo? Mano, eu quero dar um rolê no C, tio. Eu vou dar um rolê no esse cavalo, mano. De novo, ó. Segundinho. Chamei. Ó, ó. Agora vai, cuzão. Ó. Só tô mantendo o acelerador. Só mantendo o acelerador, mano. Só mantendo o acelerador, o bagulho vai que vai. Vamos ver. Vou dar um grauzinho aqui, ó. E aí, eu vou dar um grau no meio dessas pedreiras aí, velho. E aí, eu vou dar um grau no meio dessas pedreiras aí, velho. Você está conseguindo entender alguma coisa do que eu tô falando? Eu espero que esteja, tá ligado? Agora vamos tentar engatar a terceira. Nossa, veio de uma vez, mano. Terceira fica mais fraca, mano. Ó. Eu tô com o pé no freio aqui, ó. Quase não uso o freio. Mas eu tô ligado que se ela, tipo, ouvir com tudo, eu já freio. Eu tô com o pé no freio. Tô com o pé no freio. O bom da moto 460 é que ela tem um freio motor muito forte. Então, tipo, se ela for virar pra trás e você soltar o acelerador, o próprio motor vai voltar a ela. Nossa, mano. Engatar a terceira é foda. A moto desce, mano. E ela é pesada, entendeu? O XJ é bem pesadona. Na hora que você engata a terceira, se não engatar com ela bem alta, ela não fica. Um, dois, três, e... Eita, porra! O que foi isso? Errei? Errei? Eu vou dar um rolê no C, cavalo. Tô te falando. Eu fiz até amizade com os cavalos, mano. Um, dois, três, e... Eita, porra! Bagulho embala, tio. 110 por hora no grau. Mano, tá frio, hein, tio. Tá mais frio que o coração das minas? Sei não, hein, mano. Mas sei que tá frio. Tá gelado. Vamos dar o último grau aqui. Ó, ó. Ó, moleque! Ai, caralho! Vamos dar um grau ali no meio das pipas ali. Só pra meter o louco no bagulho. Bom que no grau você alinha, vinha, arranca ela nos quatro escapes que tem saindo do motor. Fazer curva eu não domino, não, cuzão. Eita, 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 eita. Deixa o meu pescoço aqui, amigo, ó. É isso aí, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Até a próxima. Se você gostou, deixa aquele like. Se você querer mais, pede mais. Comenta, compartilha. Deixa like. Vamos bater mais de 5 mil likes nesse vídeo aí. Vamos fortalecer. 5 mil, 6 mil. Vamos colocar 6 mil. Dovinando os graus até agora. Deve dar um grau. Erra. Erra o bagulho. É isso aí, galera. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Quem quiser uma camiseta do canal, o link tá aí abaixo na descrição do vídeo. O primeiro link. E é nóis. Fui. Deus no comando, quem nos viu e-tiu, quem ouviu a verdade. Até a próxima.